O campeão italiano contra o campeão espanhol, a melhor defesa da liga contra o melhor ataque da Champions. Buffon, Higuaín e Daniel Alves contra Marcelo, Casemiro e o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo. Juventus e Real Madrid. Amanhã, 15 para as 4 da tarde. A grande final da Liga dos Campeões da Europa.